Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, deixa o like de vocês, se inscrevam aqui embaixo, compartilha pra todos os seus amigos e bora pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas câmeras. Vou mostrar pra vocês tudo, quanto eu paguei. Não vou mentir nada nesse vídeo, então fica com o vídeo aí. É o seguinte, Galera, pra quem não sabe, quando eu entrei no YouTube eu gravava pelo celular. Ainda gravo, inclusive. E o que acontece? Quando eu falei assim, Ricardo, eu posto vídeo todo dia aqui no canal. Por mais que eu tenha poucas pessoas ainda no meu canal, eu tenho agora 203 inscritos, graças a Deus. Eu sou muito grata a vocês, vocês são demais. Eu pedi pra vocês baterem essa meta de 200 inscritos e vocês vão... Eu amo todos vocês. Eu falei pro Ricardo, amor, como agora eu tô pedindo pros pessoal bater a meta e tal, e eu vou fazer o sorteio agora, quando eu bater 1.500 inscritos, eu preciso melhorar a qualidade de vídeo pra eles, precisar melhorar a edição, tudo mais. O que aconteceu? Eu percebo que tem muita pessoa aqui que gosta muito de mim, realmente, eu reconheço de coração mesmo. E o que acontece, galera? Eu falei pro Ricardo, amor, eu preciso comprar uma câmera, porque assim, eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Só a galera vai falar pro Ricardo, eu preciso muito comprar essa câmera, porque eu sempre tive um sonho de entrar no YouTube, de ser uma YouTuber. Então, o que eu falei? Não, eu vou sim comprar essa câmera. E aí, eu e o Ricardo pesquisamos muito, a gente pesquisou muito na internet, a gente pesquisou muito aqui na minha cidade, né? Mas na minha cidade, a gente não tem muita variedade de produtos. Então, eu não encontrei a câmera que eu queria. E aí, eu fui na loja, aqui na minha cidade mesmo. E aí, eu encontrei essa câmera aqui. Dá pra vocês verem? Eu paguei, gente, eu juro pra vocês, 230 reais. Eu tenho a notinha de comprovante de tudo que eu paguei. Ele já tem 30 dias úteis pra estar trocando, se caso dê algum danificado, enfim. Eu tenho 30 dias sobre ele, um mês. Quando eu comprei essa câmera, que foi... Eu não sei, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Eu paguei 230 reais nela. Por que eu comprei essa câmera? Eu gostei, eu tava doida pra comprar uma câmera. Eu nunca tinha gravado vídeos com câmera profissional. Então, eu falei assim, não, eu preciso gravar pra melhorar a qualidade de vídeo pra eles. Porque eles merecem. Eles me ajudam a bater 200 inscritos, então eu vou trazer alguma coisa pra eles. O que que acontece? Eu comprei essa câmera, dá pra vocês verem, gente? Ela é maravilhosa, eu vou tirar da caixinha. Ela é perfeita, gente. Só que eu não cheguei a usar ela. Ela é novinha, 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 novinha. Eu não cheguei a usar ela, galera. Não tem mais nada dentro. Eu não cheguei a usar ela. Eita, lalô? Não cheguei a usar ela. Por quê? Vou explicar pra vocês. Acompanhe o vídeo aí. Ó, a câmera dela. Você levanta essa travinha aqui, ó. Ela abre, tá vendo? E aí, ó. A câmera tá aqui dentro. É só você puxar e tirar. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a câmera. Tá vendo, gente? A imagem dela, vocês têm que ver, gente. É sensacional. Eu vou ligar. Aqui, ó. Ela liga. Sem contar, galera, que ela é HD, ó. Ela é 10 por 80. Ó, dá pra vocês verem? Dá pra vocês... Aqui, ó. Eu aqui, ó. Gente, a imagem dela é perfeita. Eu juro pra vocês. E eu não cheguei a usar. Precisa do cartão de memória. Daqueles do pequenininho. Carregador. É universal. Tudo certinho. E esse aqui... É a caixinha dele. Dá pra você... Tá até carregado, gente. Dá tanto pra vocês... Como é que falam? Tá deixando assim, ó. E você tá gravando. Por exemplo, eu quero gravar como se fosse um tripézinho isso aqui. Eu deixo minha câmera assim, ó. Ele ia ficar assim. Então, é super legal. Fora que vêm muitas peças nele, gente. Além de... Vem o manual de instruções. Vem tudo. Ele parece um robô, gente. Ele vira um robô. Até carregador ele vem, ó. Ele vem parecendo um robô, tá vendo? Ele... Você junta... Eu não sei mexer com câmera direito. Tô aprendendo agora. Quem quiser que eu faça um vídeo mostrando cada pecinha dele, pode deixar que eu vou fazer assim. Enfim. E aí, galera, eu pedi pro Ricardo. Ele foi lá, ele foi e comprou pra mim. Só que... O que aconteceu? Antes de eu ter comprado essa câmera, eu já tinha encomendado outra câmera. Que é a câmera que eu sempre tive o sonho. Que é essa aqui, galera, ó. Da Cano. É Cano que fala, né? Sempre tive um sonho. Meu, essa câmera é perfeita, gente. Sabe os fotógrafos tiram fotos? É com essa câmera aqui. Eu vou ligar. Aqui em cima, tá vendo? Tem o offline e o online, né? Eu vou apertar. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir a caixinha aqui. Olhem a imagem. Dá pra vocês, tá vendo? A imagem dessa câmera. Meu, é muito bom, galera. Assim, ela é perfeita. Ó, eu aperto aqui, dá zoom. Quer ver, ó? Eita, Luló. Tá vendo? Ele dá zoom. Gente, essa câmera é muito boa. Então, como eu tenho esta câmera aqui. E aí, lembrando o quê? Ela é flash. Tem flash nela. Se eu não me engano, eu também tenho. Não, se eu não me engano. O que acontece? Como eu e o Ricardo compramos essa aqui. A gente pagou nessa aqui, gente, R$1.500, tá? Como eu e o Ricardo já tem essa câmera. Eu vou sortear esta câmera aqui. Que a gente comprou. Com todas as peças dela. Todas as funções dela. Pra vocês. Quando bater 10 mil inscritos. Mas se tiver alguém aqui que se interesse em comprar essa câmera. Que queira gravar vídeos aqui no YouTube. Mas queira uma qualidade melhor. Pode entrar em contato comigo lá no direct. É só vocês colocarem no Instagram. Débora Cristina 189. Tá tudo junto. Vocês entrem em contato comigo. Vocês conversem comigo. Vamos tentar negociar. Como eu paguei R$230, não posso fazer menos que isso. Mas também não vou cobrar caro, né? Mas se caso não haja um comprador. Quando bater 10 mil inscritos. Eu vou sortear essa câmera pra vocês. Ela é rosa. Ela é toda bonitinha. Se você aí tá começando agora. Vocês querem muito começar a gravar um vídeo assim. A gente sabe com a câmera. Tudo mais. Meu, super recomendo essa pra vocês, tá? Eu poderia muito bem não vender. Nem sortear. Só que eu vou fazer isso, gente. Porque eu já tenho essa. Não tem necessidade de eu deixar em casa. E às vezes até você mesmo que tá me assistindo. Se você quer assim. Ah, eu não tenho condições. Eu posso estar sorteando você. Quem sabe? Você que tá assistindo. Que você seja sorteado. Então, gente. Vamos ter fé em Deus. Orem aí. E me ajudem muito a bater 10 mil inscritos aqui no canal. E lembrando. Aquele sorteio que eu falei dos 1.500 inscritos. Sim. Vai rolar sim. Que eu vou estar sorteando. É dois ganhadores que vai ter. Um homem e uma mulher. O homem vai ganhar um boné super top. Maravilhoso. Que nem o do Ricardo. E a mulher vai ganhar uma bolsa muito linda. Então, galera. Vamos compartilhar. Enfim. E pra você estar concorrendo. A esta câmera. Você tem que fazer o seguinte. Vocês tem que estar se inscrever aqui embaixo. Deixar muito like, gente. No vídeo. Que vão vir por aí. E ir lá no meu direct. Lá. E postar. Falar assim. Vim pelo vídeo. Só isso, galera. E tem que me seguir também lá, tá? Vocês tem que estar me seguindo. Se inscrever. E dar o like nesse vídeo, tá bom? Pra você estar concorrendo. Quem sabe. Eu posso até ser legal com vocês. E sortear essa câmera antes. Quando bater, vamos lá, 5 mil inscritos. Posso estar sorteando a câmera também. Porque, gente. Não haverá só esse sorteio. Eu já tô querendo, ó. Nem fiz o primeiro. Eu já tô querendo o segundo. Eu... E essa câmera, pessoal. Não foi usada. Ela é novinha, gente. Novinha, novinha. Tô colocando na caixa aqui. Porque o ganhador ou a ganhadora vai receber a câmera desse jeitinho, na caixa. Com tudo que há de direito, tá bom? É só entrar em contato comigo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí